Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Hobby. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo do carrinho da WL Toys, o 12404. Um carrinho muito ótimo ali para quem está iniciando ali, quer um carrinho, quer presentear alguém e não sabe que presente dar. Achei interessante esse modelinho, por isso que eu trouxe ele para vocês. E antes de falar do modelinho, hoje eu vou logo para os valores. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre esse carrinho, eu olhei no Mercado Livre, estava uma média de R$1.500 a R$1.350, isso na data de hoje. Olhei no Shopee, achei super interessante, você vai pagar uma média de R$1.250. E o mais importante pessoal, onde eu gosto de comprar bastante, que é lá do AliExpress. No AliExpress você vai pagar uma média já com frete, você consegue pagar nesse carrinho uma média de R$700 a no máximo R$800, isso já com frete. Tem alguns anúncios lá que o valor está um pouco inferior, tipo R$300 e poucos reais, mas o frete é R$400, outros está R$600 e pouco o carrinho, mas tem a questão do frete que é inferior. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, para vocês darem uma olhada, ver qual é a melhor opção para vocês, tá bom? Entre outros modelos. Beleza? Vamos lá abrir a caixa do bichinho, ver como que ele é. Deixa eu só passar aqui para vocês, ó. Carrinho 4x4, tá? Show de bola. Aqui são outras versões que tem dele também, ó. Tá aí os brinquedinhos, tá? Então aqui você tem a versão que você consegue encontrar no link que eu vou deixar, o R$12.402, R$12.401, R$12.403 e esse que eu peguei é o R$12.404. Peguei esse daqui porque é um modelinho que eu consigo colocar ali na terra, ali consigo colocar em vários terrenos, na grama e ele vai que vai. E tem essa questão aqui que me deixou o ponto de interrogação, que é a questão do... na chuva, enfim, pode usar ele na lama, no barro, enfim, pode molhar. Será que realmente funciona? Vamos testar depois, tá bom? Modelinho show, show, show de bola, galera. Tá aí a caixinha dele, a caixa que ele era editar. Opa! Vamos lá. O carrinho ele vem pronto pra você utilizar, tá? Então já vem tudo prontinho pra você pegar e brincar com o modelo. Depois você vai precisar aqui, você precisa colocar quatro pilhas no rádio, tá? Você precisa colocar quatro pilhas. Coloca as quatro pilhas. Conecta. Só ligar aqui o bichinho e bingar. Ele vem o... Deixa eu abrir aqui, ó. O pá. Eles vêm essas duas engrenadinhas aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. O manualzinho dele. Manual que tem a numeração das peças. Tem tudo aqui como funciona. Manual em inglês. Você consegue traduzir. E vem com uma chavinha. Você consegue tirar as rodinhas, se precisar. Pra fazer algum tipo de modificação, alterar. Então, pra você ver aqui a questão da parte interna dele. Eu vou tirar os clips aqui da bolha. Amortecimento show de bola. Aqui você consegue colocar umas leds no carrinho, tá? Você consegue colocar tanto... É... Na frente e aqui atrás também. Aí, pessoal. Carrinho show de bola. O motorzinho dele é forte pra caramba. A bateria dele, ela tá interna, tá? Aqui ela já tá com a bateria interna. Tem já um conector aqui pra você colocar a led. Você consegue adaptar. O diferencialzinho dele aqui tá... É de plástico. Você consegue regular. Tanto no próprio rádio, tá? E você consegue regular também no carrinho. Um segredor nosso me passou que tem que colocar graxa no carrinho, né? Essa informação aí, ó. Eu não tinha certeza qual momento de colocar. Então, ele sugeriu ali colocar graxa lá quando você vai utilizar. Porque a lubrificação dele não tá boa o suficiente. Então, é bom você colocar graxa. Aqui, ó. Pra você... Olha só essa parte show de bola. Aqui é a parte da... Deixa eu ver aqui se eu acerto. Acertei. Aqui é a parte pra você conectar a bateria dele. O encaixe aqui fica bem travadinho, tá? Bateria que vem nesse brinquedinho. É bateria de 1500 mAh e 7.4, tá? Aqui você tem um suportezinho pra você guardar a bateria. Você consegue colocar uma bateria maior. Se você quiser ter um desempenho melhor, é referente a questões de tempo da durabilidade da bateria. As especificações... Essa bateria aqui, ela vai durar aqui em média de 15 a 20 minutos. Ela vai depender do seu perfil, do jeito que você vai brincar. Então, vamos deixar aqui no on. Já tá ligado. Liguei o rádio. Aqui à frente do bichinho. É legal que você tenha essa proteção. Se ele for bater em algum momento, você... Você consegue regular a roda dele. Com bastante facilidade. Consegue regular a velocidade. Mas eu, particularmente, achei esse modelo muito top. E ele é forte, ó. Mexinho, puxa. As rodas dele aqui, ó. Elas são independentes, tá? Então, é... Pode ser 4x4 ali. Ele pega todo tipo de terreno. Vai embora. Pra ver aí, tranquilo? Eu ajudei o que sim. Ele é um carrinho intermediário ali, vamos dizer que é um... Pesado, né? Ele é todo lacrado pelo fato de ele aguentar ali um terreno molhado, tá? Essa parte dele aqui. Ela é toda, vamos dizer que toda vedada. Na prática, eu não sei se realmente vai... Vai aguentar ali um terreno molhado. E... Jogar ele ali no meio da lama. E se vai sair perfeitamente. Mas, certeza que vamos fazer o teste. O carro puxando o outro. E vamos que vamos. Tá bom? Galera, se gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Se não é inscrito no canal, já se inscreva pra fortalecer. Pra estar fazendo mais conteúdo pra vocês. E... Lembrando que o link tá aqui na descrição. Tchau, tchau.